O Ministério das Comunicações autoriza seis novas rádios na Amazônia Legal. O Ministério das Comunicações publicou hoje, segunda-feira, 19 de fevereiro, seis portarias do Diário Oficial da União com autorizações para retransmissão de sinal de rádio na frequência modulada, que é o FM, aos municípios situados na região amazônica. Por meio do serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal, o RTR, os municípios contemplados de São Coari e Codajás, no Amazonas, Açailândia, numa rádio no 287 e outra no 220, Yarari, no Maranhão e Castanhal, no Pará, com a medida terá acesso livre e gratuito aos programas e conteúdos da emissora de rádio, os mais de 422 mil habitantes desses cinco municípios. Conforme previsto no Decreto 9.942, de 2019, as entidades deverão observar os prazos para a obtenção da autorização do uso da rádio de frequência junto à Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, a solicitação do licenciamento da estação. Conhecido como RTR, o serviço é destinado a retransmitir de forma simultânea os sinais das emissoras de rádio difusão sonora FM na capital para o município do mesmo estado, na Amazônia Legal. Essa região, que abrange os seguintes estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e o Maranhão, na sua porção a oeste do Meridional 44. O interessado em retransmitir sinais de difusão sonora FM deve requer autorização do Ministério que a sequência solicitará os estudos de viabilidade técnica elaborados pela Anatel, havendo a viabilização por parte da agência, será promovido processo seletivo para escolha das entidades ser autorizada para executar o serviço de RTR. Até novembro de 2023, dois editais do chamamento público voltados a selecionar os interessados para a retransmissora na Amazônia Legal foram divulgados. O primeiro edital, de número 105, de 2020, contemplou 230 municípios, nos mais de 150 não tinham nenhuma emissora de rádio FM e deve cobrir uma população de mais de 10 milhões de pessoas. Já o segundo edital, número 58, de 2022, contemplou 49 municípios, dos quais 27 não possuem emissora de rádio FM e deve alcançar uma população de mais de 2 milhões de pessoas. A autorização do serviço de retransmissão de rádio na Amazônia Legal é formada por meio de contrato entre o Ministério das Comunicações e a parte interessada, e que é publicada no Diário Oficial da União, contendo as características técnicas aprovadas. As informações são do M e com, então tá aí, você que é da Amazônia Legal, das cidades que você acabou de citar, parabéns aí na sua região, vai ter rádio AM, você vai poder desfrutar de uma boa programação via frequência FM, frequência modulada. Parabéns aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e você sabe que se você quiser ver essa reportagem, você pode ir nas nossas redes sociais e ver e ler essa notícia, tá certo? Então tá aí.